Eu vou falar em português. O que temos que defender nestes tempos de incerteza constitui uma oportunidade de diálogo aberto e participado por uma União Europeia progressista, inclusiva e sustentável. A sustentabilidade, tema desta nossa discussão, opõe-se ao pensamento de curto prazo. É também este um conceito que abarca pelo menos três dimensões. A dimensão económica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Na raiz do projeto socialista contemporâneo, encontra-se o esforço de conciliação da dimensão económica com a social. Hoje, e mais do que nunca, esse projeto exige também a compatibilização dessas dimensões com uma consciência ambiental. Pensar no crescimento económico, na repartição equitativa da riqueza, e na gestão equilibrada dos recursos finitos, como se de um trilema se tratasse, é politicamente um erro. E um erro que se vê muito claramente no discurso político de hoje em dia. A política hoje apela ao ressentimento, apela aos receios que desde sempre levou, infelizmente, os povos a levantarem-se uns contra os outros. Nada disto é novo, mas é simples, demasiado simples. Esta retórica não deveria funcionar numa democracia forte, numa democracia sustentada por compromissos duradouros. Devemos, portanto, reunir todos os que acreditam nesses compromissos. As últimas crises que vivemos, sejam elas económicas, políticas, sociais ou financeiras, mostram que não podemos dar nada por garantido. Tal como os nossos avós e os nossos pais empreenderam a maior das lutas por uma Europa de paz, nós devemos, hoje, continuar essa tarefa. Os demagogos, na sua versão atual de populistas, prometem soluções simples para perguntas pertinentes. Prometem lutar pelos mais desfavorecidos e ficam com as bandeiras que, outrora, pertenceram às forças progressistas. Mas não nos deixemos enganar, porque eles não apresentam soluções credíveis. Baseiam-se em visões nacionalistas e anti-europeias. Estas visões têm promovido a fragmentação dos sistemas partidários tradicionais, o que resulta da indiferença e da incapacidade de conciliar as preocupações legítimas dos cidadãos, cedendo ao imediatismo, ao facilitismo e ao populismo, que contrapõem uns grupos sociais contra outros. Eu gosto sempre de pensar que o populismo é a resposta errada e apressada a uma boa pergunta. A resposta passa pelo desenho de soluções políticas inovadoras, mas baseadas em factos. Passa por medidas implementadas passo a passo, ancoradas na experiência, que as pessoas percebam e às quais possam aderir. A resposta passa por darmos tempo para que as reformas estruturais produzam os seus efeitos esperados, com uma dose de paciência e de flexibilidade que apenas os poderes públicos podem dar e que deve ser dada de forma a atingirmos estes objetivos. A minha contribuição para este esforço foca-se na dimensão económica. Eu sou Ministro das Finanças de Portugal, Presidente do Eurogrupo, mas isso não implica, obviamente, uma subalternização das restantes dimensões. Ainda assim, gostava de focar no contributo que temos dado, enquanto Ministro das Finanças de Portugal e enquanto Presidente do Eurogrupo, na responsabilidade de definir uma política orçamental e fiscal de um país e, por outro, facilitar a coordenação das políticas económicas dos Estados-membros que partilham a nossa moeda comum, que partilham o Euro. A interdependência entre as políticas nacionais e a necessidade de uma estreita articulação entre as economias da área do Euro tornou-se particularmente evidente durante a recente crise económica e financeira. Até então, para muitos, as regras orçamentais europeias eram, por si só, suficientes para garantir a estabilidade da nossa União Económica e Monetária. Este pecado original da construção da União Económica e Monetária ajuda a explicar a razão pela qual, na primeira década da história da moeda única, foi marcada por um conjunto de expectativas que, numa certa medida, se revelariam pouco sustentáveis. O processo de convergência económica dos países da União foi construído sobre uma base artificial, que, face a sinais de turbulência, se mostraria não apenas pouco resiliente, como ainda se revelaria potenciadora dessa turbulência. A crise que começou no setor financeiro e se propagou aos soberanos apagou os ganhos aparentes de convergência. A resposta dada não esteve isenta de erros e comprometeu e atrasou a recuperação económica da União. Os desafios dos últimos anos obrigaram, no entanto, os governos nacionais e as instituições da União Europeia a tomar medidas céldres e excepcionais. Tiveram de estabilizar as suas economias e preservar a integridade da área do euro no seu conjunto, mantendo a solidez do mercado interno. Em resultado de todos estes esforços, dos esforços de cada um dos nossos países e da ação a nível europeu, podemos, no entanto, dizer hoje que a situação na Europa é muito diferente. A Europa cresce, a zona euro cresce, há 22 trimestres consecutivos. Foram criados, no espaço da área do euro, 9 milhões de empregos. Portugal e outros países têm permitido a recuperação dos rendimentos. O sistema financeiro, e em particular o setor bancário, encontra-se hoje mais capitalizado e forte. No próximo ano, pela primeira vez, os déficits orçamentais de todos os países da área do euro vão estar abaixo de 3%. E a dívida pública prossegue, em todos os países, uma trajetória descendente. Estes são os resultados que mostram o sucesso da coordenação das políticas económicas. O abrangamento da economia europeia em 2018 é, temos que acreditar, um abrandamento temporário e o crescimento hoje na área do euro é muito mais sustentado do que alguma vez foi no passado. Mas isso não nos autoriza a ser imprudentes. Os desafios que enfrentamos reclamam um constante esforço economista. Temos de preparar as nossas economias para mudanças estruturais em curso, como sejam o envelhecimento da população, a digitalização e o progresso da tecnologia e a transição para uma economia verde. Também precisamos de continuar as reformas das nossas instituições europeias, que sustentam a moeda única, para que o euro possa cumprir aquele que é o seu ideal essencial, que é o de ser um veículo de prosperidade para os europeus. Antes de terminar, deixem-me deixar algumas palavras sobre este processo, em particular à luz do acordo alcançado no início desta semana no Eurogrupo, em Bruxelas. As decisões finais foram tomadas após uma longa maratona de 19 horas de reuniões. O acordo permitiu concretizar medidas que se arrastavam desde a crise, como, por exemplo, o financiamento do fundo de resolução bancário, para garantir a solidez do sistema bancário europeu num cenário de crise sistémica como a que teve lugar há 10 anos. Além disso, este acordo, obtido esta semana, serviu para reafirmar o compromisso de todos em prosseguir a redução dos riscos financeiros na área do euro. Chegámos também a um consenso sobre os instrumentos que podem permitir ao mecanismo de estabilidade europeu ser mais atuante na prevenção de contágios financeiros na Europa. Mas temos ainda que continuar, porque para completar a União Bancária precisamos de um fundo de garantia de depósitos e precisamos de, claramente, levar avante o trabalho relacionado com a capacidade orçamental da área do euro. Tudo isto ficou para trabalho futuro, mas ficou claramente afirmado na declaração que todos os países fizeram a sua disponibilidade para progredir numa capacidade orçamental que promova a convergência e a competitividade na área do euro. Estamos certos e conscientes de que esta discussão levará o seu tempo a concluir. Mas também estamos conscientes visto que os novos instrumentos de política orçamental poderão complementar aqueles que já hoje temos de política monetária. O orçamento da zona euro, se for bem desenhado, poderá contribuir para a sustentabilidade no seu sentido mais lato que eu defini no início da minha intervenção, promovendo um crescimento inclusivo nos países, em todos os países e em que todos os países possam prosperar. A discussão do orçamento poderá tornar-se uma questão-chave para o futuro da nossa moeda única e o futuro da nossa União. E por isso devemos trazê-la para o centro do nosso debate também nas eleições europeias. Dez anos depois da crise, com as eleições europeias no horizonte, o aprofundamento do euro numa base sustentável e inclusiva é um desígnio europeu que deve estar no centro do nosso projeto político comum. Deve ser utilizado para unir os nossos cidadãos, não para os afastar ainda mais da política, porque aquilo que permite que as forças populistas avancem é a indiferença, é o afastamento dos cidadãos, dos processos eleitorais, é a abstenção. Temos que, com todas as forças políticas que pudermos lutar exatamente contra isso. Muito obrigado. Obrigado.